E aí, ETs? Beleza? Isso aqui é a continuação desse outro vídeo, cara, que saiu ontem, porque eu dividi as missões, porque eu achei tão da hora, eu dividi, né? Mas veja aí, cara, esse outro vídeo aqui, pra tu entender, os paranoia, né? Aí depois tu assiste esse vídeo aqui, entendeu? Essas coisas da vida, né? Mas é o quê? Compere aí a missão, cara, que é muito da hora, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição o link da missão e as informações do autor também, conheçam lá o trabalho dele, beleza? Vamos lá, cara, jogar essa missão aqui, que é bem elegante. Colapso, vamos lá, cara, que é a parte 2, né? Uma semana depois, anos ainda, anos depois, ainda continuo sentindo aquele toque da pele. Ih, mano, tadinho. Seu olhar, seu beijo, seu cheiro, todas essas lembranças ainda continuam na minha mente. Tadinho, cara. Essas são as únicas lembranças que ainda me restam. As únicas que o tempo não irá apagar, não foi? Mas nada disso importa. Mas agora, preciso continuar. É, mano, tadinho. Pelo jeito, ele tá falando de algum crush, será? Eu acho que é, né? Uma esposa dele, namorada. Pronto. Lá, vence a vinha ou Shakira. Quer ver que ele vai bater lá na frente? Ele vai bater lá na frente, em algum lugar. Nossa, cara. Vamos lá, então. Eu acho que ele tá falando aí de alguma namorada, esposa dele, não sei, cara. Alguma coisa do gênero, né? Ele tá falando assim. Tá, então a gente tem que procurar aqui, suprimentos, comida, né? Provavelmente, troca. Estracado. Eu li errado, ao contrário, porque é estilo. Vamos ver aqui. Vamos ver mais uma coisa aqui. Nada, preciso encontrar algo pra comer rápido. É, mano. O que será que ele vai comer? Tá, continue a busca. Droca. A gente parou aqui, né? Na missão anterior, na parte da missão anterior. Vamos ver aqui. O que é que tem aqui? Droga! Não sei, cara. O que será que é isso aí? Deve estar estragado também, né? Não existe mais nada desse lugar pra mim. Preciso encontrar outro lugar. Pois é. Pelo que eu entendi aqui, desde a última parte, ele ficou aqui, que a gente veio pra cá, né? Ele ficou aqui, consumiu e ficou... Pegou todos os itens que tinha por aqui, né? Consumiu as coisas que dava pra ele consumir por aqui e ficou por aqui mesmo. O que deu a entender foi isso. E teve um salto aí, passou um tempo, né? Eu acho que... Eu entendi pelo menos isso. Ó, ele já tá com outro veículo e tal. Vamos ver, cara. Travou aqui, bicho? Procure um abrigo, mas tome cuidado com a estrada. Mano. Tá, pode deixar. Tá com outra moto, ó. Tá elegante, né? Próximo checkpoint. Tá. Eita. Opa, aqui. Ó os caras... Os caras... Isso vai dar muito errado, cara. Isso vai dar muito errado. Eu já sabia. Sei não, viu? Parece que eu tava adivinhando. Aquilo aqui vai... Isso é... É, é, é... Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Próximo checkpoint. Tá, cara. Pode deixar comigo. Ali em cima tava bloqueado, né? Pra aquele pedaço de guindaste ali. Tem um negócio de guindaste aqui também. Que negócio... Ah, meu Deus do céu. Ai! Tem um cara aqui. Ai! O cara tá com RPG? Como assim? Ai, meu Deus do céu. Acelera. Ai, 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 ai. Fia da mãe. Ai. Ah, não. Para. Não. Não. Ai. Os caras tão de RPG. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, acelera. Acelera, Giovanna. Ai. Os caras tão de RPG. Olha isso, véi. Os caras... Doidão, Shakira. Ux. Gente. Droga. Essa foi por pouco. Por isso que tem aqueles caras mortos ali, no meio do caminho. Vasco e o local. Tu vai ficar aqui perto, Genivalda. Nossa, cara. Sabe o que me lembrou agora? Aquela parte do The Walking Dead ali, do início da nova temporada, né? Da sexta, no caso. Não, anda... Eu esqueci qual é a temporada. Daquela... Aquele episódio. É o último episódio, né? Da sexta temporada. Do The Walking Dead, que os carinhas vêm, né? Rick com a Maggie e tal, no trailer. E o Nigel vai fazendo escondo-escondo com ele, né? Brincadeira de bloquear as estradas e tal. Eu me lembrei disso agora, né? Sei lá. Me lembrou essa parte aí da missão. Dos caras tentando matar a gente. Aquilo nem é uma pessoa não, né? É não. Tá. Vamos procurar aqui. Coisas. Que ele pediu pra vasculhar o local. Vamos ver. Ó, tem um cara correndo ali, bicho. Ô, mano. Não consegue as vezes, né? Finalmente você veio ao meu encontro. Nosso grupo estava de olho em você há dias. Nossa, muito Nigel isso. Quem são vocês? Como vocês sabiam onde eu estava? É, mano. Essas e outras perguntas podem ser respondidas mais tarde. Por enquanto você vem conosco. Vá até o local. O cara tá Shakira, hein? Tá doidão. Tá, então a gente tem que ir com a minha moto, não foi? Até o local lá. Nossa, parece muito com o Nigel, né? Essa parte aqui. E ele fica brincando de esconde-esconde com os caras lá. Ai, meu Deus do céu. Aquele cara ali, o Nigel sabe mexer com o psicológico mais do que ninguém, cara. Aquele cara é doido. Onde os caras ficam? No meio da... Não, tá errado isso aqui, cara. E ele ainda vai. Ok. Vamos ver. Tá bem, coitada. Não tem muita escolha, né? As estradas, pelo jeito, tá tudo bloqueada. Vamos ver, cara. Quem será aqui? Vai, mano. Acabou! Nossa, cara. Que bizarro. Tá, então, cara. O final da missão, né? Bem massa aquela parte da missão ali. Será que tem como ele destruir a moto da gente? Será que tem como? Será que tem como? Cara, eu vou fazer uma coisa aqui, porque eu sou vida louca, hein? Vamos iniciar a missão aqui? Porque, tipo, será que aquele cara ali de RPG acertava a gente? Eu acho que acerta, né? E por que eu tô fazendo isso? É porque eu sou retardada mesmo. Priscila não pensa direito. Fazer o quê, né? Vamos fazer um negócio aqui, cara. Eu quero testar uma coisa. Porque eu não explorei aquele lugar direito, na verdade. Eu quero parar lá pra ver o que é. Eu nunca fiz isso, né? Em nenhuma missão, né? Eu fiquei curiosa agora. Vamos ver aqui o que é, cara. Continue a busca. Tá, essa parte aqui a gente já viu. Eu quero ver a parte da estrada ali, cara. Deixa eu ver. Passa aqui. Tô pulando porque a gente já viu, né? Tá, cara. Vá a sua moto. Beleza. Vamos na moto aqui? Será que ali tem como a gente entrar naquele lugar ali? Deixa eu ver, cara. Vai aqui, né? Tem alguma coisa ali. Procure um abrigo. Tome cuidado com a estrada. Tá. Tá. Tem uns carinha mortos aqui. Aqui, ó. Será que é aqui que era o que os caras estavam? Aqui é um bom abrigo. Aqui não vai passar. Eu tô ligada, mas... Passou. Acho que não tem nada não, né? Não. Priscila é muito curiosa, cara. Eu acho que não tem nada aqui, não. Não tem não. Eu acho não. Não tem nada aqui. Só tem um carinha do cachorro quente. E aí, cara? Trabalhando e relaxando, cara. Até no apocalipse. Porque ele colocou só um bloqueio, né? Vamos passar aqui. Priscila é toda curiosa. Encherida? Vamos ver os caras ali na frente. Eu vi que tem um cara de RPG e tinha... Umas barricadas, não foi? Eu acho que não tem como a gente matar essa galera. Vamos tentar matar? Vamos tentar? Eu acho que não tem como. Esse cara tá de RPG porque eu passei com a molesta, né? Eu não fiquei esperando. Já tem um cara logo de cara aqui de RPG. Como é que eu vou matar aquele cara? Não tem como. Não tem como. Ele explode minha cara. Ele tá ali em cima, ó. Quando eu fizer a volta pra tentar pegar ele, vai ser tarde, eu acho. Vamos ver. Vamos tentar. Ó, ele tá aqui, ó. Com o RPG. Opa aí! Opa aí! Opa aí! Ó, ele tá vindo atrás da gente, ó. Ele vai me acertar com o RPG. Ó! Ah! Acertou não! Acertou não! Ah, parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Cara, matar esse cara da RPG vai ser quase impossível, na verdade. Opa aqui. Eu errei! Eu errei! Eu errei por causa da pedra ali, filha da mãe. Vamos fazer zigue-zague. Otário! Ai! Não, mano. Desista. Esse cara é do RPG. Será que ele vai gastar toda a munição dele? Ou ele tá com munição infinita? Cadê ele? Ô, mano! Ele é muito ninja! Que filha da mãe! Não! Não! Ah! Não explodo não! Seu otário! Tu não mata eu não, mano! Tu vai morrer junto comigo! Pronto, vai morrer eu e ele aqui agora. Olha, ele é forte! E os caras não morrem não! Ai, caralho! Essa ideia de Priscila, cara! Querendo fazer... Vai, mano! Explore a gente! Sua anta! Vai matar eu e tu! Ele não morre não, ó! Eita, moleque! Tá da bexiga mesmo, hein, Genivaldo? Ó, esse aqui não morre não! Ele vai... Mas ele vai explodir eu e ele! Ele vai explodir eu e ele! Se eu sair de perto dele, ele explode! Sai! 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 Ai! O otário errou! Ai! Pega! Vai! Beleza! Consegui escapar ainda! Vamos ver esse cara! Aqui! Mas eu acho que a gente não consegue... Opa aí! Esse cara é muito ninja! Quanta deselegância! Vamos tentar! Deixa eu ver! Tem um Elvis aqui de RPG! Tem que colocar esses Elvis, né? Porque esses Elvis é deselegante, viu? Ele vai morrer, cara! Ah! Eu matei um aqui! Na verdade, nem fui eu, né? Eles que se mataram ali! Ai! Vamos pegar ali a RPG, vai! Peguei a Minigun! Ó, otário! Lá vim os trouxas ali, ó! Ó! Aqui sim, hein! Aqui sim, hein! Ai, cara! Matei Elvis! Isso aqui só foi uma brincadeira, tá, galera? Só pra a gente olhar a missão, já que ela foi mais curta... Enfim, cara! Eu nunca fiz isso, né? Primeira missão que eu fiz isso, só pra gente olhar aqui os carinhas! Uma missão bem da hora, bem diferente, né? E a gente foi aí procurando um abrigo... Eu me lembrei muito do Negan, cara! Esse lance da gente... Os caras estão tudo de RPG, ó! Tudo na deselegancia! Da gente... Morreu! O cara não morreu ali, não! Dele falar... Fazer esse cerco aqui, né? É assim que fala, não sei, cara! Prender a gente aqui... Praticamente aqui eu não alcanço, não! Prender a gente aqui praticamente com os caras... Fazer essa emboscada, né? Foi bem da hora, cara! Curti! Bem elegante! Mas enfim, galera! Eu vou deixar aí na descrição o link da missão pra quem quiser jogar também... Conhecer o trabalho do autor, conheçam lá! E comentem aí o que vocês acharam... E a gente se encontra, então, no próximo vídeo! Tchau! Até o próximo vídeo! E aí